Música Cerca de mil peregrinos franceses estiveram durante alguns dias em Vila Viçosa e assistiram esta terça-feira a um espetáculo de índolo tarumáquico. A poucas horas de partirem para Lisboa, onde participam na Jornada Mundial da Juventude, os peregrinos tiveram a oportunidade de assistir a uma demonstração de pegas e também a um breve espetáculo de sevilhanas. Uma noite de emoções, com centenas de peregrinos a estarem muito atentos ao que se passava na arena, a vibrarem com as pegas e o mesmo francês corajoso que teve a experiência de pegar uma vaca. Foi uma demonstração de uma das culturas bem portuguesas. Estão, eles estão expectantes e como foram eles que pediram, nós também estamos com muita vontade de lhes mostrar o que é Portugal, porque a tarumáquia faz parte da cultura portuguesa e sem dúvida que olhando para a quantidade de pessoas, crianças, mulheres, homens que aqui estão, todas as cores, todas as idades, todas as religiões, a tarumáquia é livre e é para isso que cá estamos. E se um francês lhe pedisse para explicar o que é uma pega, como é que explicá-la? A pega é a força direta de um touro com o homem. Podemos dizer que é talvez a mais justa luta que existe dentro da arena, que é corpo a corpo, agarrar com ele apenas oito homens dentro da praça para tentar pegar e a pega só é consumada quando estamos lá todos. Um evento que aconteceu a pedido dos peregrinos franceses. Em Vila Viçosa fizemos o apedido dos franceses que queriam conhecer as nossas tradições e queriam conhecer a pega dos touros e com todo o gosto o fizemos. E é uma hora que estão-se a divertir e de facto tem sido uma noite espetacular. E pelo que percebemos é grande a animação e os peregrinos franceses estão expectantes animados com esta arte. Sim, a arte de pegar touros é uma arte portuguesa, é emocionante, emociona as pessoas e mesmo que a vê pela primeira vez fica emocionado e contagiado. Portanto, já tivemos um francês a pegar uma vaca. Esta atividade deu muito que falar com vários movimentos de defesa dos animais a mostrarem-se contra, mas a autarquia decidiu manter a atividade. Deu que falar para quem quis falar, portanto há sempre quem diga bem e quem diga mal. Nós não nos regulamos por aquilo que dizem movimentos que são contra a cultura portuguesa e que de facto não respeitam as ideias e tradições que outros possam ter. Portanto, eu também há coisas que não gosto, não vou e não comento deste que seja uma tradição ou seja cultura. Portanto, da mesma forma aqui, eu acho que deviam abster de comentar. De facto, com isto, aquilo que fazem é ainda acicletar mais as pessoas para que façam este tipo de coisas. Portanto, acho que devemos fazer aquilo que as pessoas nos pedem, desde que seja enquadrado a nossa tradição e que de alguma forma seja algo que é habitual fazermos e quem não gosta deve respeitar. Um dos comentários que houve foi de antitaurinos e de partidos extremistas que entendem aquilo que entendem e têm todo o direito de entender, apelo apenas a esses partidos e esses movimentos que respeitem as ideias dos outros como nós também respeitamos as deles. O evento marcou o final da presença dos peregrinos em Vila Viçosa no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Foi uma jornada memorável e era bom que repetíssemos de vez em quando, porque nunca Vila Viçosa teve tantos jovens junto num dia naquela praça e foi de facto muito bom.